Bom pessoal, 2023 está se iniciando e primeiramente eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos que vêm nos acompanhando aqui e vêm nos ajudando a fazer o canal da Brasil Tech crescer cada vez mais, que seja um ano de muito sucesso e também muito aprendizado para vocês. Eu venho aprendendo muito gravando esses vídeos, até porque eu busco muito conhecimento antes de gravar os conteúdos aqui, não é tudo que eu falo que eu já sei de antemão, eu acabo aprendendo para depois poder repassar para vocês muita coisa também, então eu venho aprendendo muito e vocês também acredito que estejam aprendendo alguma coisa com esses vídeos. E o objetivo desse vídeo é definir a direção do canal nesse ano de 2023. Eu quero, lógico que eu não vou gravar apenas um tipo de conteúdo durante todo o ano, mas esse vídeo vai servir para dar um norte, vai ser uma bússola para que nós possamos direcionar os conteúdos da maneira correta para que sejam realmente interessantes para vocês, que sejam conteúdos que vocês desejam aprender, que desejam assisti-los. Então, nesse vídeo eu não vou falar de elétrico, eu gostaria de saber, gostaria que vocês participassem nos comentários falando o que vocês gostariam de aprender nesse ano, assuntos que são do interesse de vocês, onde vocês têm dúvidas. Uma dúvida minha é em relação a comandos elétricos, eu gostaria de saber se vocês têm interesse de aprender sobre comandos elétricos, se vocês já sabem, eu tenho a impressão que o nosso público já conhece de comandos elétricos, mas eu não sei até que ponto também. Então, deixem a opinião de vocês, se vocês querem aprender comandos elétricos desde o mais básico ou o que é mais avançado, ou não querem aprender sobre comandos elétricos, preferem que eu continue com os conteúdos que eu já vinha publicando, que são nuances da elétrica, algumas coisas que não são ensinadas nas escolas técnicas, e eu estudei em escola técnica, aprendi demais, mas tem muitos assuntos que não dá nem tempo de aprender na escola técnica. Então, são coisas que eu fui aprendendo com o tempo e eu sei que nas escolas técnicas não se ensina, então é por isso que eu venho aqui e procuro passar esse conhecimento. Então, se vocês preferem esse tipo de conteúdo, coisas que não se aprendem em escolas técnicas, vocês comentem, por favor, ou se preferem que seja reforçado que já se ensine em escola técnica, ou para quem não teve a oportunidade ainda de estudar num Senai ou alguma outra instituição e deseja aprender, por exemplo, sobre comandos elétricos, a que nível também de comandos, por favor, deixem a opinião, isso vai ser muito importante, eu vou analisar cada comentário e vou levar em consideração na hora de definir qual que vai ser o futuro do canal, qual que vai ser o planejamento do canal desse ano, do que que eu vou falar. Como eu falei, não vai ser um conteúdo o ano inteiro, é lógico que eu vou intercalar vários assuntos, mas esse norte é muito importante para que nós possamos fazer o nosso planejamento. Então, por favor, comenta aí, deixa a sua participação, porque ela é muito importante para nós. E reforçando, então, feliz ano novo para vocês, que nós possamos continuar com essa parceria, eu trazendo conteúdo aqui e vocês assistindo até o final, deixando o like também, acredito que nós temos muito a crescer nesse ano de 2023. Então, até os próximos vídeos, por favor, não esqueça de comentar e até lá.